Se ligue, Bigu, olha quem tá me mandando mensagem Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora pede novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, tira sua roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, eu tiro a sua roupa, fala que me ama De novo, de novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou, que a cara quebrou, já se arrependeu Agora pede novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, 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 não vou Passa lá em casa, eu tiro a sua roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, eu tiro a sua roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, eu tiro a sua roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, de novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Vem, bebê Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Tá desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, mandam lado a lado Porta retratos e quadros, tudo quebrado Tudo quebrado É o que tá tendo Pedeço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, não deixe seu recado Após o sinal, não deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, não deixe seu recado Após o sinal, não deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Segura a pedrada, menino Vem se apaixonar com o Neto Santana, bebê E da Runa C10, estourou mais um Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Tá desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, mandam lado a lado Porta retratos, quadros, tudo quebrado Tudo quebrado É o que tá tendo Ter verso, desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, não deixe seu recado Após o sinal, não deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, não deixe seu recado Após o sinal, não deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Segura a pedrada, menino Vem se apaixonar com o Neto Santana, bebê Foi bom, foi gostoso Quero fazer amor contigo de novo Foi bom, foi diferente Quando senti o teu corpinho quente Se foi errado, escondido Vou errar pra sempre Isso aí eu desconheço Quem foi que disse que eu queria te agarrar Não fala assim que eu enlouqueço Foi sua boca que queria me beijar Atração Foi paixão Excitação Não deu pra controlar Aqui então Não tem razão Erramos dois Não deu pra evitar Foi bom, foi gostoso Quero fazer amor contigo de novo Foi bom, foi diferente Quando senti o teu corpinho quente Foi bom, foi gostoso Quero fazer amor contigo de novo Foi bom, foi diferente Quando senti o teu corpinho quente Se foi errado, escondido Vou errar pra sempre É mais um do INS pra se apaixonar, menino Segura Neto Santana Veste a lobo de marcas Um abraço especial, meu barbeiro Zumbi, cabal E tabu, nasceres Estourou o Brasil Abração Foi paixão Excitação Não deu pra controlar Aqui então Não tem razão Erramos dois Não deu pra evitar Foi bom, foi gostoso Quero fazer amor contigo de novo Foi bom, foi diferente Quando senti o teu corpinho quente Foi bom, foi gostoso Quero fazer amor contigo de novo Foi bom, foi diferente Quando senti o teu corpinho quente Se foi errado, escondido Vou errar pra sempre Se foi errado, escondido Vou errar pra sempre A gente terminou E ela tá castigando Todo minuto É videozinho Rebolando Meu coração Não tá aguentando Eu fico ligando Ela não me atende Tô aqui sozinho Pensando na gente Saudade Daquele love Quente Minha galega Minha galega Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Minha galega Volta pro colinho que te deseja Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai A gente A gente terminou A gente terminou Ela tá castigando Todo minuto é videozinho Rebolando Meu coração Meu coração Meu coração não tá aguentando Eu fico ligando Ela não me atende Tô aqui sozinho Tô aqui sozinho pensando na gente Saudade 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 Daquele love Quente Minha galega Minha galega Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Minha galega Minha galega Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Minha galega Minha galega Volta pro colinho que te deseja Vai Volta pro colinho que te deseja Vai Minha galega Minha galega, volta pro Collin que te deseja, vai Volta pro Collin que te deseja, vai Vê se apaixonar com Neto Santana, falou família NS, aquele abraço Meu pedaço de pecado, de corpo colado, me dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Quem mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Quem mata logo eu te beijo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo já me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Meu pedaço de pecado, de corpo colado, me dança comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Quem mata logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade Quem mata logo eu te beijo, enquanto eu te vejo acabou com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida O N é pra se apaixonar, passou a fase de brincar De amor, por favor não insiste, que a paciência já esgotou Tu fica, só tu fica, não dá Não me procura sair, me deixar em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Vem com o NSS ó Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Em nome de CDB Recordes, TH Vídeo, C10 Produções, respeita E bagunas, C3, estourou Passou a fase de brincar De amor, por favor não insiste, que a paciência já esgotou Fica, só tu fica, não dá Não me procura sair, me deixar em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que eu corra atrás Vai pensando, bebê Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Eu não quero amor que vai, eu quero amor que fica, que fica pro resto da vida Meto o seu tom na praça e apaixonar Se conhece Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Andou aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Andou aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu vou sair E eu tô feliz, você também A gente tá enganando quem, tá tudo fora do normal Num momento a gente pode, pode ser tudo, 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 menos um casal Andou aqui doendo pra doer Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Andou aqui doendo pra doer Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava indita O que eu dei pra você, tudo Com tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena Um beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Um beijo da morena Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a cena Que até deixado no colo da loira Eu lembro da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter caprichado menos no beijo E na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava indita Porque eu dei pra você, tudo Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Cantou com nada, você só queria brincar Assim eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morila, do beijo da morila Se na balada eu zerar, não faltou esquina É culpa da morila, do beijo da morila Me diz o que é que eu posso fazer se ela rouba a sina Fiquei até deitado no colo da loira, eu lembro da morena Chama, menino, é mais uma na voz do NS pra você se apaixonar Estourou, bebê! Alô, chamba da baixada, tamo junto, meu líder! Na hora da preta, se acorda o prédio Na hora da foda, nós foi de até o preto Eu tô saindo fora, você é bipolar demais Me xinga toda hora, depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha porta Rasgo minhas roupas, queimo doze mala Eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha porta Rasgo minhas roupas, queimo doze mala Eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, 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 chora Na hora da treta, se acorda o prédio Na hora da foda, nós foi de até o teto Eu tô saindo fora, eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha porta Rasgo minhas roupas, queimo doze mala Eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha porta Rasgo minhas roupas, queimo doze mala Eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha porta Rasgo minhas roupas, queimo doze mala Eu tava de boa, cheia de histórias Agora chora, chora, chora Disque show 739-9140-5029 Agora chora, chora, chora Cara, metade, a metade da laranja que eu acreditei A minha alma gêmea Meu porto seguro, tudo que eu sonhei Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi não Cai de novo numa ilusão Querer não é poder Se fosse eu estaria agora com você E não aqui na mesa desse bar Engolindo o choro pra ninguém ver Querer não é poder Se fosse diferente eu até faria Acordaria pra te amar E dormir te amando todo dia Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim É claro que não foi feito pra mim Se fosse diferente eu até faria Acordaria pra te amar E dormir te amando todo dia Querer não é poder Se fosse eu estaria agora com você E não aqui na mesa desse bar E não aqui na mesa desse bar É claro que não foi feito pra mim Não foi não Cair de novo numa ilusão Só uma vez no cheio A esperança do mundo Meap A esperança alarm uche